Gente, olha o ángulo, olha o diferente Gente, vocês estão vendo no fundinho aí, ó, música Vou ter que cortar o áudio, vocês vão ouvir os movimentos, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 zona na cozinha, então eu precisava lavar aquele negócio todo, né? O banheiro já tava lavadinho então tá tudo, é só mesmo tá mantendo tá? Então deixa eu dar aquela varrida passar aquele pano, e é isso, eu tenho que correr porque, ih gente, tem que correr mesmo minha novela gente, vou contar pra vocês que a bateria acabou e eu nem percebi que tava terminando, acabou tive que botar pra carregar, e aí eu já passei paninho na casa toda tá tudo arrumadinho tudo ajeitadinho e eu fiz aqui pra mim uma vitamina de abacate low carb zelente de coco oie zelente de coco será minha janta essa vitamina aqui, ó de abacate olha aqui a cremosidade disso maravilhoso, né? olha aqui, olha aqui botei nessa garrafinha da cacau show uma princesa minha janta beijo, jeito dá pra maler, tá? 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 Obrigado.